E aí pessoal que acompanha o canal, um forte abraço a todos os amigos e amigas pessoal, um forte abraço e Deus abençoe a todos. Desde já convidando vocês amanhã pessoal, às 3 horas da tarde, onde iremos fazer nossa live, onde estará sendo presenteada a vocês aí o Amarrando a Raça Toge, entre outros bines, tá certo pessoal? Nosso amigo Bento, canal Lugares que eu ando, também remarcar a presença, se Deus quiser. Até amanhã, 3 horas da tarde, nossa live, nossa primeira live do canal, onde iremos sortear a Amarrando a Raça Toge, que foi doação do Capilson Rafael, e outros brindes também, tá certo pessoal? Desde já convido a todos, mando um abraço aí a Jamil, canal Jamil em Ação, que está fazendo a divulgação lá, obrigado minha joia. A Fábio, do canal Criatório Fábio Santos, também está fazendo a divulgação, muito obrigado. Seu Severino, do Capilson Rafael, e nosso amigo Bento, canal Lugares que eu ando, vai marcar a presença amanhã também, tá certo pessoal? Agradeço a todos vocês que acompanham, anotem na agenda amanhã, 3 horas da tarde, beleza? Aqui agora na parte da Feira do Gado, está um silêncio, muito bom de filmar, ali nos capinos está um cidadão ali, um som bem alto, aí o vídeo não vai ficar legal, não ficou legal, né? No meu entender, mas deu para filmar, mostrar os animais lá, e aqui no gado vamos mostrar para vocês, só coisa boa, vamos desde já, rocha o dedo no like, se inscreve no canal, só coisa boa para vender. Curral com bastante gado, uma bezerrada boa, primeira para vender ali, vamos filmar para vocês. Lembrando também que nosso amigo João Paulo, pessoal, ele tem gemas do capim BRS Curumi e capiaçu para vender, beleza? Ele tem gemas de capim para vender, só coisa boa. Tirar o gado aqui, deixa eu tirar o gado aqui, deixa eu sair do meio, afastei ali que eles vão tirar uma bezerrada ali para a carregadeira, né? Sim, continuando aqui, pessoal, lembrando que nosso amigo João Paulo, ele tem gemas de mudas do capim BRS Curumi e capiaçu, beleza? Só entrar em contato com ele aí, o telefone 8120-9606, beleza? Coloca o novo aí na frente, telefone zap, DDD81, ele faz a entrega aqui em Surubim, Orombó, Umbuzeiro, Campina Grande, Caruaru, Santa Cruz, na região todinha aqui ele faz as entregas, tá bom? Então, gemas do capim BRS Curumi e capiaçu é com o nosso amigo João Paulo. Primeiro, minha joia, 8120-9606, beleza? 8120-9606. Olha que bezerrada boa aqui, pessoal, bezerrada boa primeira. Bezerrada boa primeira para soltar aqui, pessoal, bezerrada eixa. Boa de verdade, o cidadão está botando preço ali, está conversando. Bezerrada eixa, boa bezerrada para soltar aqui, ó. O freguei escolher aqui, ó. Bezerrada boa primeira, pessoal. Estão conversando aqui. Ó, pessoal, bezerrada boa primeira aqui, a pedida, 2200 um pelo outro, né? Tem um show da conversa para levar o mãe, sempre tem aquele desconto bom. O pessoal já entrega aqui também, faz a entrega. Bezerrada boa, bezerro bom aqui, saída, bem de ouvir. Gado aqui da região da terra, primeira de luxo aqui em Surubim. Vem para cá, toda sexta-feira, 4 e meia da manhã, tem gado bom e o preço para vender, né, minha joia? Tem uns branquinhos no curral ali também, vou filmar eles para vocês aí. Só ouro, hein, Surubim. Ó, pessoal, está bezerrada boa primeira aqui no curral também, ó. Ele disse que aqui tem a partir de 2.000, 2.100, 2.200, para escolher aqui, ó. Bezerrada primeira aqui, ó. Bezerradinha boa primeira. Olha esse como é bom. Bezerro bom, comprido, com pisado, cabecinha pequena. Uma bezerrada aqui fazendo em média aqui seta roubas, né, de 6 a seta roubas aqui, variando. Bezerrada boa primeira, pessoal. Toda ela mochazinha, ó, todos machos. Primeira qualidade. Vem para Surubim, compra banho preço. Ó, pessoal, continuando aqui em Surubim, uma garrotada boa aqui, ó. Quatro garrotes bom, top de linha. Diga, vaqueiro! Primeira. Estão separando aqui, o cliente está dando uma olhadinha para comprar o gado. Bezerrada boa, top de linha aqui, ó. Tudo manso, bem manso, hein? Bezerrada boa fazendo aqui, média de 9 a 10 roubas aqui, tranquilo. 10 roubas, tranquilo. Tem caixa. Para 10 ou até mais. Esse comprido aí do meio, tem mais para mais de 10. Gado bom, primeira qualidade. Vem para Surubim, pessoal. Comprar banho preço. Estão separando aqui, o cliente está comprando, né? Estão mostrando o gado para o pessoal aqui. Lembrando que amanhã é a nossa live, pessoal. 3 horas da tarde, estaremos realizando a live. Vai ter amarrando a raça toge para presentear aí ao ganhador. Se Deus quiser, que foi doação do Capilson Rafael. Tem outros brindes também de 50 reais. O Bento também disponibilizou para dar um brinde também. Isso vai ser surpresa. Aí desde já, convido todos vocês a acompanhar a live amanhã. Deixar seu comentário para concorrer às premiações, tá certo? Se puder assistir tudo, assiste já 5, 10 minutos. Bota lá seu nome no comentário de onde você está falando e vai concorrer, tá certo? E o gado aqui é bom. É primeira de luxo. Olha a bezerrada boa. Bezerrada boa, primeira aqui. Olha esse pintado, pessoal. Que bezerro bom, alinhado aí. Olha o bezerrão bom. Olha, pessoal. Aqui a conversa do gado aqui é 2,700, 2,800. Tem um menorzinho, 2,500. Isso aqui vai variando. É a gosto do freguês, para escolher. Coisa boa aqui, né, vaqueiro? É boa. O gado é bom no vermelho. Eu me agradei desse pintado, viu? O bezerro pintado, alinhado, benzei Deus. O bezerro pintado é 3,000, ele. O pintado é 3,000? É, 3,000. Olha, pessoal. O pintado ele está pedindo a 3,000, ele. Mas tem uma conversa, tem um chorinho, né? Os berros, exatamente. Sempre tem a conversa. Para tirar um ou dois, sempre muda o preço, né? Para levar o lotezinho, já tem aquele desconto. 2,800. Tem um menorzinho, 2,600. Olha que bezerro alinhado. Gostei demais, viu? Primeira de luxo. Olha, pessoal. Aqui é o cidadão. Toda sexta ele traz porteira para vender aqui, ó. Essa porteira boa, primeira para vender em Surubim. Toda sexta-feira ele tem para vender. Todo tamanho ele faz, viu? 2 metros, 1,20, 1,5, 3 metros. O freguês é quem vai dizer. Vai deixar o contato dele ali, para você quiser encomendar a sua porteira, para pegar aqui em Surubim. Ele é de Bom Jardim, né? Muito bem, minha joia. Bom dia, né? Graças a Deus. Deixa o seu contato aqui, o pessoal sempre pergunta. 9,6, 12, 0,8, 27. Muito bem. E falar com? Com Dega. Com Dega. É. Diga de novo. 9,6, 12, 0,8, 27. Muito bem. Só encomendar o tamanho a porteira e o amigo faz. Até 3 metros a gente faz. Muito bem. Olha, pessoal. 2,20, 2,5. Quem é o cliente? É, o cliente faz a metragem aí e a gente faz. Muito bem. Olha, pessoal. Tem outras coisas para vender também aqui, ó. Corda, chapéu, sino. Tem aqui a cabeça para pôr, para boi. Muito bem. Os cabrechinhos bons aqui para cavalo. Arreio. Muito bem. Só ouro. E aqui as porteiras, pessoal. Toda sexta ele está marcando presença aqui. Se você adquirir uma porteira boa, eu falo com o cidadão aqui e eu encomendo, né? Valeu, minha joia. Bora andar. Valeu, minha joia. Bom dia. Olha a amiga aqui. Bom dia, amiga. Tudo bem? Feira boa. Graças a Deus, né? E esse garrotão é seu? Pedindo a comer, hein? É meio estressado ele, né? Pedindo a três mil, pessoal, aqui. O garrote bom. Já tem o quê? Doze arroba? Nessa faixa. Nessa base, né? Sim. O bezerro graúdo bom aqui, pessoal. Pedindo a três mil. E ali no curral tem outras capas de revista, né? Tem. A partir de dois já tem negócio. Os menorzinhos, né? Tem. O maior preço é três. O maior preço é três. É o que eu filmei ali. O maior preço é dois. Muito bem. Primeiro bom dia, minha joia. Você está bom? Muito bem. Muito bem. E a bezerrada é esta, viu? Aqui, dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Já tem conversa aí. Dois e seiscentos. Dois e seiscentos o amarelo. Tem um pintado muito bom ali no meio também. Aquele é irmão daquele ali? A pareia. É pareia os dois, né? Dois e seiscentos. Olha, pessoal. Aqui já tem conversa de dois e seiscentos. Dois e setecentos. Dois mil. Dois mil menorzinho. Está ali no meio dos outros. Só coisa boa, hein, Sorobinho? Vem pra cá. O gado é extra de verdade, né, amiga? O freguês escolheu de todo jeito. Deixa o teu contato pro pessoal. 81996048683. É 81996048683. 81996048683. Muito bem. Falar com o Mery. Mery ou Vary. Mery ou Vary. Comprar o bom e o preço. Não é, minha joia? Gado de primeira qualidade. Valeu, amiga. Deus abençoe. Tudo de bom. Olha, pessoal. O bezerro bom. Sim, amanhã é a live, viu? Três horas da tarde vai ter a live. Vai ter uma premiação do Amarram e outros brindes de R$50,00, tá certo? Se puder assistir, deixa seu comentário lá pra gente anotar o nome e concorrer. Se puder assistir, eu agradeço. Valeu. A bezerrada é boa, pessoal. Aqui, ó. Aqui é o mesmo escurral dela aqui. Bom dia, senhores. Opa. Olha, pessoal. Aqui é do mesmo escurral que ela falou. Menorzinho a dois mil, tá vendo? Ô, bezerrada boa. Primeiro aqui, ó. Tem uns garrotos também. E aí, Galegos. Primeiro. Tem dois tourão no meio, viu? Olha dois boiões bonitos. Bezadeus. Os boiões. O boião foi vendido. O boião já foi negociado, né? Foi. Olha, cada boião alinhado. Benzadeus, pessoal. Grande, viu? Diz boião aí com caixa de mais de 20 arroba. E o bezerrinho é R$1.700. Esses aqui é R$1.700. Olha, pessoal. O bezerradinho pequeno aqui é R$1.700 a pedida, né? É. Tudo machinho. Tudo macho, pessoal. Qualidade e preço. Vem pra Surubim. Comprar boião e o preço. Né, minha joia? É. Aqueles também do lado é seu, minha joia? É. Dê o contato. Se quiser. Falar com o soldado ou com os filhos, né? É. Com o neto. Com o neto. Muito bem, minha joia. Fumar aqueles ali, pessoal. Tem o mesmo contato, pessoal. Esse gado aqui, ó. Outro rama alinhado aqui. Primeira de luxo. Esse é o gado da feira, viu? Todo gado é bom. Mas esse aqui tá sendo destaque aqui na feira, pessoal. Outro rama de qualidade. Toda uma pela outra. Ô, gadão. Chique, 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 chique. A partir de 4 mil, né? Ó, pessoal. Aqui a conversa aqui é a partir de 4 mil, viu? Agora é um gadão, viu? Isso é de verdade, viu? Pessoal, olha aí, Osmar. Osmar, nosso amigo Osmar, divertente. Vai estar também contribuindo com a live. Osmar do Mercadinho Mendonça. Ele tem... Gosta de criar animais de primeira linha. Ó que garrotada boa, irmão. Primeira de luxo essa, ó. Tem o quê aí? Já uma caixa de 15 arroba? 15 arroba. Ó, pessoal. Uma média de 15 arroba aqui um pelo outro, mais ou menos. E o gado é bom, viu? Esse é de verdade. Primeiro é de luxo. O contato é o mesmo do amigo, viu, pessoal? Ele falou aqui pra lá com o soldado ou com os filhos dele aqui. Aliô, minha joia, é bom negócio. Deus abençoe aí. Ô, gadão, primeira linha. Qualidade, viu, pessoal? Qualidade e preço. Ó, pessoal. Aqui chegando no curral do nosso amigo Nando. Nando do gado. Nando tá com uma vacaria bonita alinhada também, ó. Essa conversa é feia. Gosta de tomar banhar, é? Não gosto de tomar banho, não. E aí, irmão? Não gosto de tomar banho, né? Ó, Nando. Gente não gosta de tomar banho, Nando. Tá bonito. Gente do gado não gosta de tomar banho, não. Os cabos agora gostam de mangá, né, Nando? Fica espalhando as coisas, né? Não gosto de banho. Primeiro, Nando. Nando é sempre... Bom demais, graças a Deus, né? Nando, a gente brinca, conversa aqui pra descontrair, né, pessoal? Nando tá com uma vacaria boa, primeira. Tá com uma vacaria boa, primeira. Tá com as vaquinhas boas, primeira. Tá com os bezerrinhos pra vender. Só ouro e surubim, pessoal. E a vacaria, Nando? Tem conversa? Ô, vacaria alinhada aqui, ó. Bezadeiro, vacaria graúda, né? Top de linha. Todas elas paridas, Nando? Só tem paridinha essa. Só tá paridinha essa com o bezerrinho, tô vendo. Dê o preço dela pro povo comprar. 3,7 cento. Oi? 3,7 cento. Ó, é 3,7 cento ela. Pra vender ligeiro. Aí, essas maiores. São que tá aqui 3,5 cento. 3,5 cento, solteira? É. Tá solteira. Tá tirando leite nela, né? Ó, pessoal. Uma vacona bem umbrada, bonita, graúda aí. 3,5 cento pra vender ligeiro, solteira aí. Ó o bração da vaca. Tá tirando leite nela ainda, viu? É um gadão. Os bezerrinhos menores, Nando? 1,5 cento. 1,5 cento já tem conversa, né? É. Tem uns bezerrinhos menores. Esse daí mesmo, ó. 1,7 cento é esse pintadinho. Bezerro bom, primeira quadrada. Opa, o gado. Cadê o seu vandinho? Dá pra ir, dá pra ir. Só coisa boa, pessoal. Não curral do amigo Nando. Valeu, Nando. Bom negócio aí, Deus abençoe, minha joia. Só coisa boa, pessoal. Esturubim. Tem esse curral também que eles estão negociando aqui, ó. Gadão, primeira linha aqui, ó. Top de linha o gado, viu? Ó, pessoal. Outro curral aqui, outra bezerrada boa aqui, ó. Ó que bezerro bonito, alinhado. Bebeza a Deus ali, ó. Acho que é Nelore com Guzerá, eu acho. Não sei. Tô achando, né? Que tem um cheirinho Guzerá com Nelore e ele. Bezerro bonito, bem alinhado, né? Bonde e verrado. Só não sei quem é o proprietário do gado aqui. Não sei se já comprou e deixou nesse curral. Não tem ninguém aqui pra passar preço pra gente, tá certo? É um gadão aqui, ó. Bezerrada boa, primeira de linha aqui, ó. Top de luxo. Desde já, pessoal. Convidando a quem não é inscrito no canal. Se inscrever, deixar seu joinha, seu like, tá certo? Pra fortalecer os trabalhos aí. E outra bezerradinha boa também pra vender aqui, ó. Bezerrinho mansinho, de qualidade. Vem mansinho, boizinho, bezerro. Vendendo a como, velho? Tá vendendo a como? Ou já comprou? É, do seu pai ali? Tão negociando aqui, ó. Bezerrada boa, primeira. Deixa eu ir conversando, ver se dá negócio ali, né? É, pessoal. Os bezerrinhos, eles estão negociando ali. Eu fui filmar. Ficou meio de banda, né? Eu não filmei o resto, tá certo? Estão negociando, né? Pra não atrapalhar, tá bom? Tem esses aqui também no curral. Ó, bezerrada boa, primeira aqui, ó. Gado bom. Tem esses aqui no curral também, ó. Soltazinha boa, primeira de luxo aqui, ó. A conversa é de quanto mesmo, velho? Aqui? Aqui tem tudo preço, mano. Quem dia é o freguês? Que dia é o freguês? Ó, pessoal. Tá mil e oitocentos, mil e novecentos. Já tem conversa aqui no curral. Tem uns cruzados de Nelore, tem um mestiço, né? Mestiço aí tem um todo tipo. Tem todo jeito. Tem um maior, menor. Vem pra Surubim comprar, bonhe o preço, pessoal. Feira boa, primeira de luxo. Fiz errada boa, primeira. Fiz errada aqui já de seta arroba, oito arroba, variando aqui, ó. A arroba tá em média de quanto, minha joelha? Sabe dizer? A arroba? Tá, 280. 270, 280 nessa base, né? Um boião bom, pessoal. Nessa base, 270, 280, beleza? Só o olho em Surubim. Valeu, minha joelha? Valeu, duplo. Movimento da feira é esse, pessoal. Muita gente aqui na feira. Feira bem movimentada, como vocês podem ver, ó. Com raio cheios. Primeira de linha a feira, viu? Top de linha a feira. Eles estão conversando ali, negociando ali. Pra não atrapalhar, né? Deixa eles conversar lá. Falar com o seu Nardinha aqui como é que tá o gado. Essa aí é dois mil. Ó, pessoal. Uma bezerrada boa aqui, ó. Seu Nardinha pedi na dois mil. Já tem conversa. De dois mil pra frente, vai conversar. Tem um menor, tem uns maiores, né? É. Aí tem que escolher e ir pro preço. Ó, pessoal. Bezerrada boa. Primeira do seu Nardinha aqui, ó. A partir de dois mil já tem conversa já. O gado é bom. Hoje é bom com a feira na lama. Graças a Deus semana muito inverno. Não foi, minha velha? Dois dias de muita chuva na região da gente aqui, graças a Deus. Aí hoje saí no sol aqui pra enxugar a terra, né? Bezerrada boa. Primeira, pessoal, do seu Nardinha, viu? Pedindo a partir de dois mil aqui a conversa. Tudo macho, né, seu Nardinha? Todos machos. Bezerrada eixo de luxo. Vem pra Surubim, comprar bom e o preço. No momento, só na feira que ele tá sem contato, pessoal. Vem pra cá. Ó, pessoal, no outro curral aqui em Surubim. O cidadão tá com uma torama boa. Primeiro aqui também. A partir de quatro mil tem conversa, viu? É um gadão aqui com caixa de dezesseis arroba, dezessete arroba. Tem uns menores também. Só ouro aqui em Surubim. Vem pra cá. Pra escolher vai pro preço, né? Ô, gadão, esse aqui é o maior. Esse aqui é o maior, a quatro e quinhentos. Ô, bichão bonito com caixa, viu? Só coisa boa. A partir de quatro mil já tem conversa aqui. Vem pra cá. Ó, pessoal, esse roxo é o maior do curral. Ele pedindo a quatro e quinhentos. É o maior, né? Aí, a partir de quatro mil tem uns outros e vai escolher. Ô, bichão bonito, graúdo. Bom de linha. Muito bem. Ó, pessoal, o nosso primo, o Gena, aqui, tá com uma bezerrada boa. Primeiro, né, Gena? É. Tá vendo ele, Gê? Ele é os bezerrinhos aí. Bezerrinho bom de verdade aqui, ó. Sai o que, Gena? Mil oitocentos pelo outro, hein? É, tá vendo seis mil, vai mil oitocentos os três. Os três, pessoal. Pra vender os três, ó. Pra tirar um aqui é dois mil. Pra vender os três, ele faz a mil e oitocentos. Quanto bezerra é, tu é? Cinco bezerrinhos. Vê. Três bezerrinhos bons de verdade aqui, ó. Se ele não vender amanhã é pra vertente. Se Deus quiser, pessoal. Com gado, ó. Olha, um gado bom primeiro aqui. De Gena também, ó. Tá vendendo aqui também, ó. Uma bezerrada boa. Isso aqui ele já vendeu, no caso, né? Esse aqui já foram vendidos, já. Bezerrada boa primeiro do nosso primo, Gena. Ó, pessoal, os bezerrinhos aqui, ó. Pra vender só esse é dois mil. Mas pra levar os três, ele faz a mil e oitocentos, tá certo? Caso ele não vender no hoje, amanhã ele tá em vertente. Se Deus quiser. Feira do gado em vertentes amanhã. Não vender vai amanhã, né, Gena? Se Deus quiser. Bezerrinho manso, bom de verdade. Primeira qualidade. Vamos andar. Tem outra bezerrada boa primeiro aqui também, pessoal. Capa de revista o gado, viu? Ô, gadão. Aqui tem todo preço, né, minha velha? Todo preço. A partir de quanto a conversa? A partir de dois e três centos eu tenho. Muito bem. Ó, pessoal. O gado aqui é a partir de dois e duzentos, dois e trezentos. Já tem conversa. E ainda tem um chorinho, né, minha velha? É, tem um chorinho. Tem que ter, né? Ó, pessoal. Bizarrada boa primeiro aqui com caixa. Gado bom primeiro, aí. E todo o preço aqui, aí. Tem até um menorzinho que ele faz até mil e oitocentos também. Mil e novecentos. Aí escolher o freguês aqui, ó. Qual a bezerrada boa primeiro? E o movimento da feira é esse. Feira boa. Primeira qualidade. Muita gente em Surubim. Uma das melhores feiras da região. Dois bezerrinhas aqui também, pessoal? Deixaram amarrada aqui. Não sei se já venderam. É pra vender. Acho que bem já venderam e deixaram amarrada aqui, né? O pessoal tá conversando aqui, batendo um papo aqui. Eu acho que a gente vai vender e deixar eles amarradinhos aqui. Dois bezerrinhas. Bom danado. Tem outro pretinho aqui pequenininho também. Bezerrinha miudinho. Tem uma bezerradinha anelora aqui no curral também pra vender aqui, ó. Bezerrada boa. Tem uma parinha de bezerra ali. Nosso amigo Gera. Só vê se Gera tá na feira. Gera tá por aqui já também. Com a parinha de bezerra. Os bezerrinhas aqui. Nosso amigo Gera. Bezerrinha pequena aqui. Segura Gera. Primeira Gera. Não vou não. Vou pra bolão. Vou pro meu patrão. Primeira Gera. Você tá bom, meu amigo? É então. E essa parinha? Vendendo a como? Essa parinha pedindo... Três mil. Vai ter um churinho. Tá pedindo três mil, Gera? É. Muito bem. Tá pedindo três mil, pessoal. Nos bezerrinhas. Eu peço três mil. Tem dois mil e novecentos. Muito bem. Já entrega, né, Gera? Já entrega. Tem um churinho, né? Já tô churinho sem conta. Valeu, Gera. Gera é uma fera. Choveu muito, Gera, lá? Já tô fumando. Choveu. Graças a Deus. Muita chuva, graças a Deus. Muita ração. Graças a Deus. Uma riqueza. Por solteir nada. Eu não tenho mais. Vai tá bom demais. Vai tá bom demais. Valeu, Gera. Forte abraço aí, viu? A todos vocês do Sítio Tambor, né, Gera? É. Bota o alô, Pedro. Tem desviado. Ô, Xem. Como é essa essa? Vamos zeraradinha. Boa primeira aqui, ó. Eu pedi desse todo dia. Valeu, Gera. Valeu. Gera é uma fera. Gera, Gera parece que já tomou remédio já hoje. Eita, Gera, resenha da água. Ó, pessoal. Tem outro gadão aqui também. Já foi vendido. O pessoal deixou ele no curral aqui. Ô, boião, alinhada. Bichão graúdo. Primeira de linha aqui em Surubim, ó. Tá do bichão bom. Ó, pessoal. Três mistiços, né, Alain? Dois são. O de lá não é teu, não. São esses dois, né? Seis mil aí. Seis mil aparelho. E manda o freguês. E manda o freguês. Muito bem. Ó, pessoal. Dois mistiços bons aqui. Pesados. Já a gente tem o que, Alain? Já umas 12 a 13 arroba. Nessa base, pessoal. Pedindo seis mil aqui essa pareia. E tem uns Nelorinha ali. Valeu, Alain. Deixa eu filmar uns Nelorinha, viu? Ó, pessoal. Bezerradinha fêmea aqui. Primeira de luxo. Nelorinha aí. Pedindo a mil e novecento aqui, ó. Boa de verdade. Boa de verdade. Ó, pessoal. Coisa linda aqui, ó. São quantas fêmeas? Seis. Seis fêmeas, pessoal. Aqui, ó. Este é de verdade. Nossa amiga Alain falou que a partir de mil e novecento tem conversa aqui, ó. Pra levar o moinho e ele disse que ainda tem um choro. Bezerrada boa. Primeira de procedência aqui, ó. Boa de verdade. Ó, pessoal. Um gado bom. Primeira qualidade aqui em Surubim, ó. Racaria boa. Top Nelor aqui, ó. Este é de verdade. Racaria boa. Primeira tem uns bezerrinhos. Você vai vir pra Surubim comprar boinho o preço, né? Mais. Ó, pessoal. 4,200 já tem conversa aqui, ó. Boa de verdade, ó. Top de linha, Racaria. 4,200 ele já vende. Boa de verdade. E o movimento da feira é esse, ó. Feira muita gente. Muita gente comprando. Muita gente negociando. Vem pra cá. Toda sexta-feira compra gado boinho o preço, pessoal. Aqui em Surubim. O pessoal já entrega. Já faz a entrega. Só o ouro. Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Que Deus abençoe a todos. Estava mostrando esse gado aqui. O meu menino já vendeu. Já estão vendidos, já, pessoal. O gado de misteça ali já foi vendido. Já foi negociado pra levar pra carregadeira. Lembrando, amanhã, reforçando, 3 horas da tarde, nossa live, pessoal. Se Deus quiser, tá certo? Vocês aí, todos, marcar presença. Deixar seu comentário pra participar e ser premiado, quem sabe, com a Marran. Ou um brinde de 50 reais. E ainda tem um brinde de nosso amigo Bento, que é lá o Lugares Comandos. Que aí são uma surpresa também. Acredito que vai ser valor em dinheiro também. Tá certo? Convidando todos os amigos e amigas. Amanhã, 3 horas da tarde, nossa live. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? Forte abraço. E arrocha o dedo no like. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Muito obrigado. A nosso amigo Jamil, Criatório, Fábio Santos, Bento. E a todos vocês que acompanham o canal. Capriu, São Rafael. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu mesmo.